Olá amigos, que bom estarmos aqui mais uma vez para estudarmos um pouco mais da lição da Escola Sabatina. Nesta semana estamos estudando sobre o sábado e como podemos através dele experimentar de fato uma experiência mais profunda com Deus e viver o caráter de Deus em nossa vida. Hoje, no domingo, nós vamos estudar sobre esse tempo onde nós podemos admirar a criação do nosso Deus. Imagina só quando Deus criou o mundo, ali o relato de Gênesis no capítulo 1, a gente percebe o relato criativo. No capítulo 2, a gente percebe como Deus relaciona ou interage a criação em favor do homem. Me parece aqui uma relação onde Deus está preocupado em oferecer para o ser humano um ambiente apropriado para viver. Ou seja, antes mesmo de criar o ser humano, ele prepara o terreno, ele prepara o solo, ele deixa tudo perfeito, ele cria um paraíso. E agora ele dá ao ser humano a oportunidade de viver nesse lugar. Isso nos mostra que Deus está preocupado com o nosso dia a dia, ele está preocupado com o nosso estilo de vida. Através do sábado, eu percebo que no ambiente da criação, Deus está oferecendo o que ele pode oferecer de melhor para nós. Afinal de contas, quando a gente olha para esse contexto, imagina Adão e Eva, no primeiro sábado, ali na criação, contemplando tudo que Deus havia feito, o presente que ele deu para eles, a criação perfeita, tudo minuciosamente bem preparado, eles ficam maravilhados. Afinal de contas, a criação também revela o caráter de Deus. E eles conseguem, naquele dia em especial, contemplar Deus através do que ele fizera para o ser humano. Através das suas obras, através da criação. Aquele sábado da criação, eles puderam então agora contemplar o caráter de Deus de uma maneira especial. Olha que coisa interessante, né? O sábado nos faz até mesmo ter esse tempo, essa pausa, para nós meditarmos mais no que ele fez. No que ele faz, na maneira com que ele se relaciona, nos detalhes da nossa vida em que ele tem cuidado, em que ele tem colocado a mão para nos abençoar. Afinal de contas, nós podemos ter essa certeza de que podemos viver a mesma realidade. Ao pararmos no sábado, podemos nos atentar, abrir os olhos para enxergar o Deus de detalhes. Um Deus que se preocupa com as pequenas coisas da nossa vida. Um Deus que olha para nós a todo tempo. Ou seja, o sábado também é um tempo para conhecer as obras de Deus. Para meditar no que ele fez, no que ele faz e no que ele ainda vai fazer em nossa vida. Deus abençoe você. Vamos orar? Querido Deus, obrigado Senhor porque podemos meditar através das suas obras. As suas grandiosas obras. O teu amor constante e incomparável por nós. Nos dê a tua paz constante em nossa vida. E nos ajuda, Senhor, a perceber nos detalhes um Deus que cuida a todo tempo do seu povo. Que seja conosco nesse dia, em nome de Jesus. Amém.